Olá turminhas, meus primeiros anos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e eu estou aqui para gravar a aula para vocês. Agora nós vamos fazer a nossa aula de português e faremos as páginas 166 e 167. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um gênero textual, que é o cartão. Você já recebeu algum cartão de alguém? E você já fez um cartão para alguém? Então, olha só, lá no número 1, no caracterizando do gênero, diz assim, observe a capa do cartão a seguir. Então, olha só, o cartão é esse aqui. Tem uma palavra escrita aqui, que é melhoras. E observe a imagem desse cartão. Lá na letra A, você já recebeu um cartão de alguém? Em que situação? Na letra B, de acordo com a imagem, por que você acha que o cartão foi enviado? Então, observando essa imagem, nós vemos aí, um menino acamado, como que está assim o semblante dele? De dor, de incômodo, parece que ele não está nada bem, não é? Então, olha só, responda aí a pergunta A e a pergunta B. Na página 67, nós vamos continuar, lá no exercício número 2, atividade sobre esse cartão. Então, olha só o que está escrito no interior desse cartão. Então, lá na página 166, nós vemos a capa, né? Mas o interior diz assim, Beto, soubemos que você está doente. Vê se fica bom logo e volta para a escola. Estamos com saudades. Um abraço, amigos do primeiro ano. Ah, então agora ficou bem claro, né? Que o Beto não está nada bem, que ele está doente. Então, olha só, lá na letra A. Quem enviou o cartão? Então, quem foi que enviou o cartão? Quem que redigiu, né? Ou quais foram as pessoas que redigiram o cartão? Lá na letra B. Para quem o cartão foi enviado? Então, quem que recebeu esse cartão? Lá na letra C. A mensagem do cartão foi escrita com uma linguagem sofisticada ou simples, do dia a dia. Então, a linguagem sofisticada é aquela linguagem mais rebuscada, né? Que se usam palavras mais formais. Já a linguagem simples é aquela linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, né? Lá na número 3. Escreva com suas palavras para que serve um cartão. Ok, turminha? Então, acho que está muito fácil, né? Vocês já viram aí ao longo do primeiro ano, muitas atividades, né? Que a gente trabalhou esse gênero, né? Do cartão. Nós já fizemos também muitos cartões. Então, vocês vão tirar de letra. Pause o vídeo, façam essas atividades. A gente já volta para corrigir. Prontos para corrigir, turminha? Então, vamos lá. Lá na página 166, na letra A, essa pergunta é de resposta pessoal. Porque pergunta se você já recebeu o cartão de alguém e em qual foi essa situação. Então, é pessoal. Lá na letra B. De acordo com a imagem, por que você acha que o cartão foi enviado? Então, nós estamos vendo que esse cartão é um cartão de melhoras, né? Assim, melhoras é um consolo, né? Por exemplo, para alguém que provavelmente pela imagem aqui a gente já vê que está doente, né? Então, a resposta que eu vou formular aqui é assim. Provavelmente porque alguém está doente, né? Ou porque alguém está doente. Até então, aqui nessa atividade dessa página 166, eu ainda não sei o que é o Beto, quem está doente, porque aqui não mostra o interior do cartão. Então, pela capa do cartão, só dá para a gente imaginar que é um cartão. que foi feito para alguém que está doente, ok? Então, vou colocar aqui, por que é? E aí 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 Agora vamos para a próxima página, página 167 Agora, nessa página, nós já sabemos, né? Quem que está doente, quem que escreveu o cartão. A gente já consegue ler o conteúdo, o que foi escrito, né? Então, ó, Beto Soubemos que você está doente, vê se fica bom logo e volta para a escola. Estamos com saudades. Um abraço, amigos do primeiro ano. Então, lá na letra A, quem enviou o cartão? Então, foram os amigos do primeiro ano, certo? Muito bem. Para quem o cartão foi enviado para o Beto, né? Que estava doente. A mensagem do cartão foi escrita com uma linguagem sofisticada ou simples do dia a dia? A linguagem foi escrita de forma simples, né? Não tem nada que é formal, tipo, senhor Beto Viemos a saber que o senhor está doente Nada de formalidade Foi uma linguagem simples, certo? Não tem nada que é importante Olha, eu coloquei assim, uma linguagem simples do dia a dia, mas se você colocou só a linguagem simples, tudo bem, tá? Tá certinho. Lá no número 3. Número 3. Escreva com suas palavras para que serve o cartão. Então, essa resposta também é pessoal, mas, assim, é pessoal não, na verdade, o cartão tem as suas funções, né? Mas cada um aí formulou a sua resposta. Mas, qual que é a função de um cartão, hein, turminha? É transmitir uma mensagem, né? Uma mensagem de, por exemplo, felicitação, né? Por exemplo, parabéns. No caso aqui, uma mensagem de consolo, né? Para consolar o amigo que estava doente. Que é mais de saldação, né? Um cartão para dizer que está com saudade. Então, tem várias funções aí o cartão, né? Então, é transmitir essa mensagem. E a mensagem de um cartão, ela é sempre, né? De uma forma simples, né? De, não tem, não é, o cartão não é um texto formal, né? É uma mensagem que a gente quer passar para alguém e a gente coloca isso em um cartão. Pode fazer uma capa bem bonita, né? Bem ilustrada. Pode comprar pronto ou fazer um cartão. Ok? Então, vamos lá. Ó, enviamos cartão quando queremos rodar uma mensagem. Seja, foi só. E aí E aí Seja, ó E aí E aí Uma mensagem. E vocês podem até complementar. De felicitação, de agradecimento, de consolo, de saudação. Ok? Então, é isso aí, turminha. Nossa aula fica por aqui. Um beijo pra vocês. Amanhã tem mais.